Para cada dia do ano tem uma mensagem, mês a mês, é uma coletânea de pensamentos e máximas de personalidades que procuram gerar reflexões e estimular o leitor a fim de lembrar do papel que se desenvolve neste mundo para viver em harmonia e prosperidade. Na capa final do livro encontra-se também as sete leis espirituais do sucesso de Deepak Chopra. Título 365 mensagens para viver em harmonia. Editora Minibooks, 452 páginas, 2012.